Amigos do Auto Mais, se você quer entrar no mundo da Porsche, você tem duas alternativas. O 718 nas versões Cayman e Boxster, que é um esportivo raiz de verdade. Ou, se você fizer como 80% das pessoas que compram um Porsche pela primeira vez, você tem o Macan. Esse daqui é o último Porsche Macan movido a combustão. Bom, isso significa que o Macan vai morrer? Não. A próxima geração vai ser 100% elétrica, isso já foi confirmado pela Porsche, e esse modelo vai conviver com o novo modelo elétrico. Vão ser dois Macans ao mesmo tempo. Isso é um pouco triste para quem gosta de motor a combustão como eu, e eu vou admitir uma coisa para vocês. Esse daqui é um dos meus Porsches preferidos, talvez o meu Porsche preferido. E nessa cor Miami Blue ainda, muito mais. Você gosta dessa cor? Acha polêmica? Acha bonita? Curte? Conta para a gente lá nos comentários. Mas vamos falar do que mudou no Macan. Essa daqui é a última reestilização dessa, que é a primeira geração do SUV, do menor SUV que a Porsche vende no mundo. Ele mudou basicamente aqui na dianteira com o para-choque, que ganhou esse desenho integrado na parte de baixo, e que na versão T, que é uma novidade ficando entre a versão sem nome, que chama só Macan, e o Macan S, essa parte aqui interna é mais escura, e no GTS também, que é o Macan mais esportivo à venda no Brasil, também. Os preços de cada versão você confere aqui embaixo, eles eram uma reajustadinha, mas a Porsche ainda mantém preços bem competitivos para puxar essa galera que nunca teve Porsche na vida para comprar o Macan. Antes de falar do que tem debaixo do capô, eu preciso fazer um adendo sobre o próprio capô, porque ele é enorme, pega até aqui na lateral, e é inspirado nos postes de corrida, e dá até para você vazar a mão aqui por cima, porque o farol não vai junto, ao contrário dos minis mais antigos. Aí a Porsche fez uma coisa diferente aqui no Macan. Temos na versão de entrada o motor 2.0, 4 cilindros turbo, que é muito parecido com o que a Volkswagen usa no Golf GTI, só que aqui no Macan de entrada, que nem nome a versão tem, são 265 cavalos, a mesma potência que está no Macan T, que estreia no segundo semestre aqui no Brasil. Depois a gente tem o motor 2.9 V6 biturbo, com as turbinas no meio do V, com duas opções de potência, 380 cavalos no Macan S e 440 cavalos no Macan GTS. Esse é apimentado, mas a gente está aqui com o Macan de entrada, então calma que eu já vou falar sobre a performance dele, para saber se o Macan é Mancan ou não é Manco. A traseira talvez seja o ponto de maior conexão do Macan com os outros modelos da Porsche, principalmente por conta da lanterna interligada aqui com o escrito Porsche, que lembra bastante o 911. Até porque todo Porsche precisa parecer o 911. Até o perfil das janelas laterais tem esse toque do modelo mais clássico da Porsche. E a traseira tem o vidro bem inclinado, porque o Macan não decide se ele é um SUV cupê, se é um SUV normal. A traseira desse carro é bonita, hein? E o para-choque também passou por algumas mudanças para dar esse ar de novidade para a linha 2023, que está chegando agora no Brasil. Para quem nunca andou de Porsche Macan, achar onde abre o porta-malas é um verdadeiro desafio. Eu não vou nem dar tempo de vocês tentarem encontrar, porque vocês não vão achar. Não é aqui, não é aqui embaixo, nem passando o pé. Olha onde a Porsche inventou de abrir o porta-malas. Bem no meio do limpador de para-brisa. Nunca vi um carro com um botão tão estranhamente mal posicionado quanto o Macan. O interior do Macan talvez seja o mais Porsche mesmo entre os SUVs da marca. O Cayenne tem aquela cara de jamantona, grandão. Aqui não, aqui você se sente quase em um 911. Como? O console central é bem alto, envolve aqui o motorista e separa bem a área do passageiro daqui de quem está no comando. O volante, não por acaso, é o mesmo do 911. O painel de instrumentos parece uma versão em miniatura do grande clássico da Porsche, porque ele tem três mostradores. O 911 tem aquele painelzão meio digital, meio analógico, com mais mostradores. Tem dois extras ali do lado. E como todo Porsche de verdade, tem aqui o cronômetro em cima, que faz parte do pacote Sport Crono, que já é de série aqui no Macano Brasil. A central multimídia é bem grandona, tem uma tela de ótima definição, mas só tem Apple CarPlay. Ou seja, se você tiver um celular Android, ou vai ter que comprar outro carro, ou vai ter que comprar um iPhone, porque a Porsche não tem Android alto aqui para você. E mesmo no CarPlay, a tela fica meio reduzidinha, não entendemos porquê. A Porsche também mudou a manopla de câmbio. Ela é um pouquinho mais baixa agora, para dar um ar mais esportivo. Esse console central, além do alto, que eu já falei, ele tem os comandos do ar-condicionado e alguns aqui para você controlar funções do carro. Traz mais esportividade ao mesmo tempo, também é super legal. E é um diferencial do Macan em relação aos outros modelos da Porsche. Tem botões físicos mesmo, e esse aqui é quase como se fosse uma plaquetinha. Mas o ar-condicionado controlado aqui é só esse SUV, meio médio, meio compacto. O SUV de entrada da Porsche tem. Mas bora rodar com ele para entender se esse aqui é um Porsche de verdade, ou se é um Golf GTI em forma de SUV com o logo de Stuttgart. O que você espera quando você está andando num Porsche? Aquela performance de um carro esportivo, de que quando você vai pisar no acelerador, vai dar aquela grudada no banco assim, e você vai arreglar o olho. E no caso do Taycan Turbo S, até soltar um palavrão. Foi o que aconteceu comigo a primeira vez que eu dirigi esse carro. Mas no Macan, não é isso que acontece. Principalmente nessa versão de entrada, com motor 2.0, 4.0 e 2.0. Ele é um carro rápido. Ele é um carro esperto. Tanto que, ó, vou pisar aqui no acelerador. Reduziu para a terceira marcha, o motor encheu. Ele deu uma grudada. Estava em 80, ó, já estou a 130. Rápido, desse jeito. Ele é um carro veloz. Ele é um carro muito esperto. E as pessoas ainda têm muito preconceito com ele por causa dos números. Ah, porque 265 cv não é muita coisa. Ah, o motor 2.0, 4 cilindros, isso não merecia estar num Porsche. Merece sim, é bom. A grande questão é que você não precisa de potência demais para se divertir bastante. Tem muitos carros que ensinaram isso para a gente. Mazda Miata, por exemplo, é um dos maiores exemplos. Não tem potência demais, mas tem diversão demais. E no Macan você tem isso. Você tem um carro com uma direção bem firme, afiada, apontou, ele vai. Ele é rápido nessas direções. A suspensão, acho que é uma das melhores suspensões que tem hoje em dia. É uma referência gigantesca. Nesse momento eu estou num acerto mais esportivo aqui da suspensão, porque ela fica mais durinha e firme. Isso faz com que o Macan seja um colidor de curvas como um hatch médio apimentado. Ao mesmo tempo que se eu apertar esse botão aqui e desativar totalmente a suspensão, nessa função mais dura, deixar ela mais mole, você vai andar aqui na estrada com o motor agora, passando por algumas imperfeições e mal vai sentir. Muito bem acertado, muito bem afiado. Isso porque esse aqui é o carro de entrada da Porsche. E acho que entre os SUVs dele e o Cayenne, ele é o que mais se aproxima da dirigibilidade verdadeira que você espera desses carros de Stuttgart. São carros mais esportivos, com uma pulsão gostosa, porque o Cayenne é quase como uma jamanta. E isso, esse aqui é a versão de entrada. A transmissão do Porsche Macan em todas as versões é uma PDK de dupla embreagem com sete marchas e trocas bem rápidas. Aliás, essa palavra está se tornando constante para falar do Macan, mas é essa sensação que ele passa. As trocas são praticamente imperceptíveis, a não ser que você coloque no modo Sport e eu comece a fazer a troca pelas borboletas. Aí você sente aquele tranquinho instigante que te ajuda a querer dirigir mais rápido. E um dos pontos de maior conexão com os outros modelos da Porsche, os esportivos de fato, aqui no Macan, é a posição de dirigir. Ele tem uma posição de dirigir mais baixa, você consegue se sentar bem baixo nele. E o console central mais alto dá essa sensação quase 911, porque você não está com as pernas bem esticadas. Mas é quase 911, bem mais do que outros carros da marca. Para quem é chato e mais cri-cri, vai falar que o Macan não é um Porsche de verdade. Porque ele é um SUV, tem motor de Golf GTI, não anda tanto assim como deveria. Mas isso aqui é um Porsche de verdade mesmo. Tem cara de Porsche, anda com o Porsche, tem cheiro de Porsche e faz barulho de Porsche. O Macan não tem aquela performance absurda que você espera de um 911 ou até de um 718. Mas ele é um dos SUVs mais divertidos que tem para dirigir. Ele é responsável por trazer novos clientes para a Porsche. 80% das pessoas que estão comprando um Porsche pela primeira vez estão levando o Macan. E isso é muito importante para a marca, porque é aí que ele fideliza o cliente. É aí que fideliza a pessoa para evoluir, chegar num Cayenne, numa Cam, até num Taycan. Esse é um carro de entrada para a Porsche. Mas carro de entrada para eles não é brincadeira não. Porque o bicho é divertido e bonito para caramba. É um dos meus Porsches preferidos. E você, qual é o seu Porsche preferido? Qual você mais gosta? Curte o Macan ou prefere algum outro SUV de outra marca? Até de uma outra marca alemã como a Porsche e que está no mesmo grupo dele? Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho